Onde o supermercado sobra o pensante que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa sujeira não limpa a mão Lavei a roupa de cama, mas o índice do teu cheiro Tá empenhado em mim, nesse oral da casa toda E do coração esqueci Onde o supermercado sobra o pensante que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa sujeira não limpa a mão Não limpa a mão Não limpa a mão A alemina e a Julia Maria Avisou Que o meu coração Estava passando só de descida Que o amor se acerta a fazer E o arrecadiz vai acontecer